Música Muito bom, a gente aprendeu muito, aprendeu um pouco mais Sobre a nossa cultura e foi bom para o nosso aprendizado Gostei muito do filme, pude conhecer coisas que eu não conhecia antes Como a beijaúba e pude aprender como fazer um filme O que eu achei do filme ficou muito bom Eu acho que a gente conseguiu transmitir o que tem de bom aqui na nossa região Foi excelente porque nós aprendemos um pouco mais da cultura De briga e tuba, aprendemos a manusear os equipamentos E foi ótimo, ficou vida profissional, foi uma maravilha, valeu Música Música Música